Música Tudo bem com vocês? Tia Pathy está com saudade, viu? Hoje a Tia Pathy vai cantar a musicinha da capelinha para vocês, tá bom? Eu mandei para vocês palito e cola, é o que a gente vai precisar para fazer a nossa capelinha. É só passar cola e fazer a nossa capelinha, tá bom? Ajuda? Está bom, papai e mamãe. Capelinha é de leão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não, acorda, acorda, acorda João. Um beijo lindo!